Um homem também foi preso, acusado de estupro aqui em Três Lagos? Isso mesmo, Ana. 62 anos, estava em uma obra às margens da BR-262, quando foi abordado pela Rádio Patrulha para ser cumprido o mandado de prisão. Ordem judicial essa para prender esse homem de 62 anos por estupro de vulnerável. De acordo com informações do boletim de ocorrência, em 2016, esse homem teria abusado de um adolescente de 13 anos. Adolescente esse que relatou na delegacia que quando tinha 13 anos, estava saindo da escola no bairro Paranapongá, tinha sido abordado por esse homem que deu um outro nome e ofereceu dinheiro para ele em troca de relação sexual. Segundo o adolescente, teria aceitado na época, porque precisava de dinheiro, era inocente e não sabia do que estava fazendo. e acabou aceitando o dinheiro em troca de fazer relação sexual com esse homem. Segundo esse menor, essas relações duraram um certo tempo e ele recebeu ali alguns dinheiros desse homem em troca de prazeres sexuais e também alguns objetos eletrônicos. Após um determinado tempo, aproximadamente um ano aí de envolvimento com esse homem de 62 anos, o menor teria caído em si e parado de se relacionar com esse homem porque teria percebido o que estava acontecendo, não era um encontro amoroso, mas sim um abuso sexual. E o mesmo teria passado a sofrer com traumas psicológicos e ser acompanhado por psiquiátricos. E aí acabou desencadeando alguns problemas. Em 2020, Ana, esse adolescente teria trombado ali com o suspeito na lagoa. Durante um acaminhado final da tarde, havido um desentendimento e esse menor teria agredido o suspeito e a polícia militar chamada. Ambos foram para a delegacia, onde foi explicado todo o fato e o homem foi autuado como suspeito de estupro de vulnerável. Desde então, ele respondia em liberdade e acabou de sair o mandado de prisão contra ele. O mesmo não teria sido cumprido, não sido encontrado. E após a polícia militar receber informações de que esse homem estaria trabalhando em uma obra na saída para Campo Grande, os policiais foram até o local onde deram voz de prisão para o mesmo e o mesmo foi levado para a delegacia, onde foi representado criminalmente contra ele a denúncia de estupro de vulnerável. E agora, no presídio de segurança média, ele vai aguardar pelo decorrer do processo em regime fechado até que um advogado consiga uma liminar ou um habeas corpus para ele responder em liberdade, Ana.